Brincadeira simples, fácil de executar para alfabetizar suas crianças com alegria e com leveza. É isso que eu vim trazer para você aqui nesse vídeo. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na Rede Pública do Estado de Minas Gerais. Já alfabetizei muitas crianças, já ajudei muitos professores a alfabetizarem também. A brincadeira de hoje é o relatório de viagem. E eu vou te explicar rapidinho, mas antes eu quero te contar que na descrição desse vídeo tem um link precioso de um curso muito bacana de alfabetização onde a gente trabalha para cada habilidade da BNCC pelo menos uma brincadeira, uma atividade lúdica e uma atividade escrita. Assim a gente proporciona a vivência para a criança e sistematiza o que essa vivência ensinou para ela. Alfabetizando no tempo certo e alfabetizando com alegria também. Eu vou trazer brincadeiras todas as terças-feiras aqui para você. Então não deixe de se inscrever para que você não perca as atividades que eu vou sugerir. Bom, o relatório de viagem é uma brincadeira que nós vamos fazer em círculo com as crianças. Pode ser naquele momento ali da rodinha, naquele momento que você conta uma história, aí você aproveita para fazer o relatório de viagem. Como é que funciona então o relatório de viagem? As crianças sentadas num círculo vão repetir Minha avó foi ao Nordeste e trouxe... E aí cada um vai dizer uma coisa que ela pode trazer de lá. Só que a brincadeira é acumulativa. Então eu vou dizer... Minha avó foi ao Nordeste e trouxe um coco. A segunda criança, antes de acrescentar a palavra dela, deve dizer as palavras que foram ditas antes. Minha avó foi ao Nordeste e trouxe um coco e um chapéu. A terceira criança vai dizer... Minha avó foi ao Nordeste e trouxe um coco, um chapéu e uma bolsa. A próxima criança vai dizer... Minha avó foi ao Nordeste e trouxe um coco, um chapéu, uma bolsa e um presente para mim. E aí as crianças vão dizendo coisas que a avó trouxe de viagem, mas de forma que elas exercitem a memória, dizendo o que os outros participantes anteriores disseram também. Ludmila, isso é super difícil. Na minha sala tem 30 alunos, eles não vão dar conta nunca. Gente, eu brinco disso com as minhas crianças desde sempre. E elas dão conta? Sim! A dica que a gente dá para criança é o seguinte. Olha no olho do seu colega quando ele está falando. Porque na hora que você tiver que falar, você vai olhando na carinha de um por um e você vai conseguir falar. As primeiras crianças têm um número menor de palavras para repetir. As últimas crianças têm um número grande de palavras, mas que já foram repetidas várias vezes. Então, é possível, as crianças brincam. Criança de 5, 6 anos dá conta de falar ali 35 palavras. Garanto para você, porque eu já brinquei muito disso na minha sala. Então, relatório de viagem é uma brincadeira acumulativa. É um exercício de atenção e memória para as suas crianças em fase de alfabetização exercitarem isso daí. Eu espero que as suas crianças amem a brincadeira. Eu tenho certeza que elas vão gostar. Espero que você tenha gostado também. Se você gostou, é muito importante para o canal que você deixe o seu like, comente, compartilhe com outros professores e volte para ver as próximas brincadeiras. Um grande beijo e até a próxima!